E qual é os benefícios desse lançamento de lançar um MVP? Talvez até que não esteja 100% pronto. Existem alguns benefícios de quando a gente quer lançar algo. Que é o quê? É melhor tu falhar cedo pra aceitar a mudança. Ou seja, ninguém tá querendo isso. Eu já vi que é furada. Então, não investe mais tempo de botar mais widgets, mais características. Não, vou deixar o meu produto muito mais pomposo. Cara, a galera já não entendeu. Nesse primeiro momento, proposta de valor. Proposta de valor é isso. Lembra? Testar a aceitação da sua banana para o seu macaco. B2M. Como o objetivo é começar a vender e implementar seu plano de marketing. Pensar lá. Pô, eu acho que esse aqui é o meu canal de atração top. Ótimo. Eu posso testar a demanda do produto para eu comercializar. Então, pô, vou ter uma página só de lista de espera. Ótimo. Quando eu tiver essa lista de espera, eu converso e eu faço essa lógica. E aí, eu posso trocar mais um monte de ideia e falar de muita outra coisa que a gente não falou ainda. Esses são alguns tópicos importantes. Quando a gente começa a pensar nos benefícios de um lançamento. Entender os custos de desenvolvimento. Que é, vou ter um site, vou ter um app, vou ter um servidor. Ah, vou ter isso, vou ter aquilo. Bah, que louco. E aí, começou a ficar caro. Vamos trabalhar sempre. Eu adoro começar com o de grátis. Começo com o de grátis. Vou usando, vou usando, vou usando. Quando eu estourei o de grátis, aí eu compro. Ah, eu compro o top. Não, eu compro um acima do de grátis. Uso, uso, uso. Estourei. Vou para o top do top do top. Outra. Objetivo, ó. Geração de lead. Tu vai começar a achar primeiros leads da tua marca. Vou falar, ofertar lá. Proposta de valor. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E aí, as pessoas se inscrevem. Então, você vai começar a entender e fazer esse movimento de trazer os primeiros leads. Porque o objetivo de vocês com o MVP está em aprendizagem. Aprendizagem é o trazer leads, trocar uma ideia com eles e aprender. Eu posso vender nesse processo? Claro. Ah, Léo, eu não. Eu estou inseguro. Não quero vender ainda. Não tem problema. Traz o cara, conversa e entende. Bugs não prejudicam a sua reputação. Ah, Léo, está falhando. Está dando errado. Não tem problema. Eu sou o rei de fazer as coisas e botar e falhar. Aí, depois, fica todo mundo dizendo. Ah, Léo, está errado. Está errado. Ah, Thaís, ótimo. Oportunidade para consertar. Não é o lance, eu não mexo mais. É o lanço. Tiro uma febre, olho, separo um tempinho para ir resolvendo isso. E coletar dados. Se eu começo a trazer gente e eu chego lá para o investidor, pensa. Você prefere ter uma solução pomposa e cara que ninguém usa? Ou o MVPzinho Mandrake, que o Léo te ajudou a usar e que já tem 500 usuários? Isso é coletar dados para os investidores. Eu entender o que a galera está fazendo, certo? Esse é o nosso objetivo. E é importante que a gente pense que existem dois tipos de lançamento. Por isso, você tem que ter muita clareza sobre o que você quer lançar. Pensa. Eu posso ter um público e um privado. Como assim? Eu posso fazer um lançamento que é para todo mundo e eu posso fazer um lançamento que é só para os primeiros usuários, que são os betas. Então, eu posso ter uma landing page que é, quem tem interesse no assunto? Isso é público. Enche de gente. Aí eu vou pegar essas pessoas e eu vou trocar uma ideia. Pô, que legal que você entrou aqui dentro. Eu gostaria que você fosse o primeiro usuário a testar a minha plataforma. E aí eu faço o privado. Então, eu posso entender. Por quê? Para que eu estou fazendo esse lançamento? Para decidir a direção do produto que eu vou desenvolver. Então, eu vou começar com uma primeira feature, uma primeira característica para aprender. Eu estou fazendo esse lançamento para testar essa aceitabilidade. Poderia fazer a cortina de fumaça. Posso botar os usuários a usarem a minha plataforma. O meu objetivo está em conquistar os primeiros clientes. Ou seja, os primeiros pagantes. Top. Ah, eu quero testar algum recurso. Top. Direto eu faço isso. Eu sempre, antes de fazer algo público, eu faço privado. E aí, os meus beta users, os meus testadores, é a galera da 49. O que eu faço? Abro para a galera da 49 e digo, usem, por favor, e me digam o que não gostaram, o que não funcionou, o que vocês acham que está errado. Todo mundo fala do tal do user experience, o UX. O que é experiência do usuário? É tu botar o usuário a usar e perguntar, tá aí, o que que deu? O que que tu achou? O que que ficou bom? O que que ficou ruim? Faz sentido para você desse jeito? Aí o cara vai te dizer, não, ótimo. Isso é a melhor coisa que existe. Olha a galera que trabalha lá com UX, tá vendo o LinkedIn, o Instagram, eles postam. A e B. Qual dos dois que você mais gostou e me explica por quê? Qual que ficou mais fácil o entendimento? É isso? Tanto que existe ainda um novo, que é o NUX, New User Experience. Que nada mais é do que eu ensinar ainda ao meu cliente como que ele tem que usar o aplicativo. Isso é importante. Então ter essa clareza de como que a gente faz esse processo. Isso é um dado, parâmetro lá do Vale do Silício que o Leandro trouxe. Se tu quer receber feedback qualitativo e construir e construtivo para aprimorar o teu produto, de 200 a 300. Então bota 200 a 300 a usar para dizer, tá uma merda, não gostei. Por quê? Criar um movimento. O objetivo principal nesse momento é tu criar um movimento. Não vou nem botar o vídeo aqui do loucão sem camisa, porque é isso. Criar um movimento é isso. Eu começar o processo, botar que as pessoas utilizem, aprendam e comecem a me trazer informações, feedbacks para me ajudar a modelar o que é o meu produto final. Sério? Até hoje a gente ainda está modelando, galera. Vocês mandam ideia. Ô, Léo, pô, isso aqui. Bah, aquilo outro. Bah, eu acho que isso aqui. Quem participou do Papo com o Léo, antes de eu liberar o modo MacGyver, o que eu fiz? Eu perguntei para a galera que estava na sala comigo, eu disse, faz mais sentido para vocês eu liberar o modo MacGyver dentro do sprint ou fazer uma nova aba com o modo MacGyver? E aí o que a galera me disse? Pô, Léo, faz uma aba à parte para não me confundir com os sprints. Ótimo, não fui eu que decidi isso. Eu perguntei para a galera que estava junto, tinha até umas 30, 40 pessoas ali comigo, e me disseram, faz isso, ótimo. Na hora eu já liberei, ó galera, está liberado aqui para vocês. Isso, traz o teu cliente para próximo. Lembra a lógica do design thinking? Experimentação, colaboração. Esse é o movimento. Eu estou trazendo o meu cliente para próximo. Empatizar. Onde que fica mais fácil para você? Onde que você entendeu? Esse é o movimento. Criar um movimento é começar. Faz, faz, faz. E aí faz. Melhor maneira de começar algo é parar de falar e fazer. Não porque lá faz. Se tu quiser fazer, eu vou estar aqui para te ajudar. Pô, chegou até o final do vídeo aqui. Não espero nada menos que deixe o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parte blogueiragem, e fica ligado porque toda quarta-feira tem live aqui no canal e muito conteúdo exclusivo. Então te inscreve, fica ligado, be a 49er. E fica ligado primeiro. E sabe qual é o canal? É E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.